JNV TV entrevistando o vereador Davi Buzarello do PMDB. Davi Buzarello está preocupado com a questão da saúde aqui em Tibó. Até porque a comunidade, ele que tem percorrido o município, tem ouvido reclamações e pedidos na questão da saúde aqui em Tibó. Qual o problema que o senhor está detectando na área da saúde aqui em Tibó, vereador Davi Buzarello? Boa tarde, Salmos. Boa tarde, amigos da JNV TV. Realmente a saúde precisa e deve ser prioridade para todo o governo. Infelizmente em Tibó, aonde que a gente anda, com quem a gente conversa, as pessoas que a gente tem contato, elas colocam muito forte essa questão de mais investimentos na saúde. As filas que hoje a gente encontra nos pós-saúde, os exames represados, aonde que tem pessoas há dois, três anos necessitando fazer um exame com problema de saúde. Infelizmente isso não acontece por falta de investimentos maciços, por falta da elaboração de um grande projeto para a saúde em Tibó, para que a gente possa realmente encarar esses problemas de frente e buscá-los resolver no tamanho e na proporção que eles estão hoje. Aliás, eu lendo o jornal do Médio Vale, lição desse final de semana, sexta-feira, o senhor colocava o seguinte, hoje as pessoas procuram as unidades de saúde aqui em Tibó, não são atendidas, é isso? É, bastantes pessoas que entram em contato conosco, colocam essa situação, infelizmente essas longas filas nos pós-saúde, os horários restritos, muitas vezes pós-saúde que só atende meio período, isso acaba conflitando muitas vezes com os horários das pessoas, até porque tem pessoas que trabalham no período da manhã e não podem então estar no pós-saúde para fazer encaminhamento de algum exame, eventualmente se passam mal à tarde, o pós-saúde está fechado. Então a gente entende que o pós-saúde deveria ter uns horários de atendimento mais abrangentes para que essas pessoas realmente possam ser atendidas com o seu problema de saúde. Problemas enfrentados pela comunidade timboense também é na questão da falta de médicos, né, vereador David Guzarel? A gente sabe que esse problema da falta de médicos, isso não é só em Timbó, é na nossa região, até porque os salários hoje pagos pelo poder público, pelas prefeituras, muitas vezes ficam muito aquém para o médico que trabalha na iniciativa privada, mas nós temos que criar formas de conseguir manter esses médicos estáveis nos nossos pós-saúde, até porque esse é o nosso objetivo, fornecer saúde de qualidade para as pessoas do nosso município e a gente tem que buscar esforços nesse sentido. Se nós temos que investir mais, colocar mais dinheiro na saúde, o município precisa fazer isso, porque saúde é prioridade e esse é o grande destaque, o foco que eu quero dar para a saúde, não é uma crítica ao atual prefeito, até porque a saúde é problema de vários anos no nosso município, de outros governantes, mas nesse mandato a gente viu que a saúde foi levada muito aquém daquilo que se foi propagado e aquilo que foi prometido para as pessoas. Então a gente coloca essa reflexão para que a gente realmente leve a saúde como prioridade, para que as pessoas sejam levadas como prioridade no nosso município e as reclamações são muitas. Salmos, por onde a gente anda, por onde a gente vai, a gente é questionado. A cada 10 pessoas que a gente conversa, 8 citam a saúde. A questão da, na sua opinião, em administrações anteriores à saúde, a questão do atendimento, investimento na área da saúde, já esteve melhor o vereador David Guzarel? Nós tivemos vários avanços, não é um governo que vai resolver o problema da saúde, mas todo governo precisa dar sua contribuição, precisa avançar na saúde. Se a gente vê há 12 anos atrás, nosso município contava com um posto de saúde, hoje a gente conta quase com um por bairro. Então os governos deram a sua contribuição e o que a gente quer colocar aqui é que o atual governo possa realmente contribuir num planejamento. Até porque os investimentos que hoje acontecem no Hospital Aze, eles só foram realizados porque o hospital ameaçou fechar as portas. Quando chegou no ultimato que o hospital teve que dar para a comunidade, o poder público se manifestou então em levar recursos para o hospital para ajudar nesse sentido. E nós entendemos que isso deveria partir do poder público, buscar o hospital, buscar acompanhar as atividades para que essa ajuda na saúde seja diária e não seja apenas momentâneo em momentos de dificuldade. Eu acho que o poder público precisa estar entrelaçado, ainda mais com o Hospital Aze, que é o único hospital de Timbal e que atende toda a nossa região. Eu acho que esse envolvimento é muito grande e a prioridade na saúde precisa acontecer. Agora, o senhor chegou na época lutada aí para uma verba maior destinada ao Hospital Aze, né? É, nós trabalhamos muito forte nesse sentido. Desde o nosso primeiro dia de mandato, a gente se dedicou à saúde de Timbal, a gente se dedicou às causas das pessoas, porque as pessoas hoje impedem saúde. Um trabalho que nós fizemos na bancada do PMDB, nós conseguimos na época 20 mil reais, junto ao deputado Valdir Colato, que ajudou naquele momento de dificuldade o hospital. Nós encaminhamos na Câmara uma indicação quando o Hospital Aze anunciou o ultimato, que iria fechar as portas para que a gente desse prioridade na saúde, parando as obras da construção da nova sede da Câmara de Vereadores e esses valores fossem destinados, então, para o Hospital Aze, porque a gente estaria mostrando, dando o nosso exemplo, como homens públicos, de que a nossa prioridade são as pessoas. E naquele momento, entendemos nós que seria oportuno a gente suspender as obras da Câmara e investir na saúde. Ano passado, nós conseguimos também uma emenda junto ao deputado Valdir Colato de 150 mil reais. Isso é algo que me deixa muito triste, que nós perdemos essa verba porque a Prefeitura não protocolou em tempo hábil, no prazo determinado pela lei, essa emenda no sistema SINCOV, que é o sistema de cadastro de emendas parlamentares. Então, nós deixamos de receber 150 mil reais porque a Prefeitura não fez a sua parte de cadastrar essa emenda parlamentar. E acho isso algo muito grave, até porque nós que estamos batalhando tanto na saúde o poder público, que em todo momento coloca a falta de verba para poder investir na saúde. E quando nós temos essa destinação de 150 mil reais, infelizmente a gente acaba perdendo essa verba. Agora, muitos timoenses têm dito o seguinte, foi inaugurado e entregue à comunidade timoense recentemente o Parque Central. Então, uma obra visível que todos passam, veio aquela obra. Agora, muitos também dizem que esse dinheiro deveria ser investido mais na saúde e também na pavimentação aqui de Timó. Vereador Davi Buzarello, como vê essas críticas dos timões? Em relação à praça, ao Parque Central, sempre me posicionei dessa maneira e continuo com a mesma opinião. O parque ficou algo espetacular, muito bom, sendo muito aproveitado pela comunidade. Só que os valores que lá foram dispendidos pelo poder público são valores razoáveis. A obra deve ter chegado a 3 milhões de reais. Então, são recursos... 3 milhões de reais, dava na opinião do senhor pavimentar aproximadamente quantas ruas aqui em Timó? Olha, não sei se precisar o número de ruas, mas com 3 milhões de reais nós terminaríamos, entregaríamos uma policlínica totalmente completa. Então, é esse o nosso questionamento. Nunca contra a obra da praça, porque toda obra que vem para beneficiar a comunidade, nós jamais vamos ser contra, nós somos a favor. Mas é aquela questão da prioridade. Nós poderíamos ter construído, quem sabe, uma praça com 1 milhão e meio de reais, que iria ficar uma praça totalmente aproveitável pelas pessoas e nós poderíamos ter destinado 1 milhão e meio para acabar com os exames represados das pessoas de Timó. Então, é esse questionamento que a gente coloca, porque não se fez uma praça mais modesta. A princípio, ao longo dos anos, os prefeitos subsequentes iriam investir e aperfeiçoar essa praça cada vez mais e a gente ter direcionado uma parte desses recursos, então, para a saúde. Nesse mesmo sentido, coloque que a prefeitura se gastou 3 milhões na praça, tudo bem, mas que gasto mesmo na saúde, então. Até porque todos os recursos encaminhados na praça são recursos próprios. A policlínica, que vai custar 2 milhões e 600 mil a construção, 1 milhão e 300 mil veio do governo federal, que deu essa contrapartida. Os equipamentos que lá dentro vão ser colocados vêm do governo do estado, em torno de 500 mil reais. Então, nós vemos que o município deixou, nesse ponto, a saúde de lado e priorizou obras com uma visibilidade, quem sabe, maior, mas a saúde é o dia a dia das pessoas. A saúde está em todos os bairros, a saúde está em todas as ruas. Infelizmente, muitas pessoas precisam da ajuda da saúde, precisam do SUS para encaminhar seus problemas e isso que a gente tem que olhar com bons olhos. Eu quero agradecer essa entrevista concedida à JMV TV, do vereador Davi Buzarello, do PMDB, vereador timoense, falando aí na questão da saúde que preocupa os timoenses, preocupa a comunidade e acha-se, inclusive, um clamor popular de que essa administração deveria investir mais na saúde, até porque questão de saúde é prioridade, conforme já disse. E se você sabe ter uma policlínica bem aparelhada, posto de saúde com médicos, a comunidade fica mais tranquila, o vereador Davi. Com certeza, Samos, agradeço o convite, esse espaço de a gente poder estar entrando nas casas das pessoas e colocando essa nossa opinião e essa nossa preocupação, sempre destacando que não é uma crítica direta a ninguém, mas assim uma reflexão para que o poder público realmente leve a saúde das pessoas em primeiro lugar, que a gente priorize essa questão muito emblemática no nosso município, porque a gente sabe que a saúde é um problema municipal, é um problema estadual, é um problema federal, mas a partir do momento que a gente ataca de frente esses problemas que a gente coloca, eles como prioridade, a gente consegue avançar. E esse é o nosso desafio e é isso que a gente está propondo e buscando contribuir, junto com o Poder Executivo, com a Câmara de Vereadores, no sentido de dar a nossa representatividade junto aos pleitos da comunidade. Obrigado ao vereador Davi Buzarello, nosso entrevistado, vereador do PMDB aqui de Timor.